Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo, mais um Testando e Falando e o nosso Testando e Falando de hoje é com a máscara Dark Oil da Sebastian já tem resenha do óleo da linha aqui no canal que é um dos meus preferidos e que traz um resultado incrível pros cabelos hoje então finalmente vou conseguir testar e trazer as primeiras impressões da máscara da linha se tu gosta desse tipo de vídeo, já vou pedindo pra tu né gente, aperta nesse botão aí do gostei que isso ajuda muito a divulgar o vídeo, ajuda muito no crescimento do canal e se tu chegou aqui agora, seja muito bem vindo, inscreva-se né, pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui vamos lá conferir o nosso Testando e Falando de hoje então né gente, já estou aqui com o meu cabelo devidamente higienizado e totalmente embaraçado não sei o que aconteceu na face da galáxia que o meu cabelo tá muito embaraçado então hoje vou testar com vocês a Dark Oil da Sebastian pra ver se além do resultado de tratamento ela também consegue doar mais deslize aos meus fios que tá embaraçando por vento a gente inventou o cabelo que tá embaraçando, o que não é muito comum no meu cabelo que é um cabelo naturalmente grosso e ele sempre foi muito fácil de deslizar nunca foi um cabelo assim que embaraçou com tanta facilidade não sei, tô testando algumas coisas aí pra trazer resenha pra vocês de repente alguns dos produtos mas enfim, já estou com o cabelo higienizado o shampoo que eu utilizei hoje foi o da linha... ia caindo aqui o negócio da linha Pro Longwear da L'Oreal em breve vai estar testando e falando a máscara também tá aqui, quem me mandou esses produtos pra testar foi a Marília, né, que é inscrita aqui do canal, inclusive um beijo Marília, muito obrigada por me proporcionar essa oportunidade de testar os tratamentos, né, antes de investir e saber se realmente vale toda essa fama e se realmente vale o investimento, né pro que eu espero aí pro meu tipo de cabelo porque às vezes um produto pode trazer um excelente resultado no cabelo de outra pessoa e no meu cabelo não ser um resultado tão bom assim então é sempre bom poder testar, ter a oportunidade de testar o produto antes de, né, ter certeza se vai investir ou não porque são produtos geralmente um pouco mais caros ela me mandou então aqui essa fraçãozinha, tá ainda não abri, nem sei qual que é o cheiro mas vamos lá vou abrir aqui com vocês, vamos ver é uma máscara branquinha, como a gente, né, como vocês podem ver aqui tem o cheiro é o mesmo cheiro do óleo tem a proposta de nutrir internamente e profundamente os nossos fios atuando como um tratamento que também vai atuar na parte externa dos nossos cabelos, né vai agir na parte externa dos nossos fios e pra isso ela conta na sua composição com óleo de argã, sândalo e cedro que são óleos que vão conseguir trazer esse resultado de nutrição mais profunda pros nossos cabelos tem a proposta de doar maciez, brilho e sedosidade e deixar nosso cabelo com aspecto de seda e é isso que a gente vai conferir se ela realmente consegue trazer esse aspecto de seda aí pros cabelos que o meu pelo menos tá precisando bastante nesse momento eu estou com o meu cabelo extremamente embaraçado, tá não é por causa do shampoo, porque esse shampoo é maravilhoso mas o meu cabelo tá muito embaraçado ultimamente vou separar aqui é bom que aí a gente já confere, né o deslize da máscara, como que ela se comporta se é uma máscara desmaia fios olha esse ninho de rata aqui, gente, tá um ninho de rata esse negócio mas vamos lá então para a aplicação e olha só ela é uma máscara branca, como vocês podem ver e como vocês podem ver ela tem uma textura assim meio coalhada ela é meio empelotadinha, né não é uma máscara bem homogênea, digamos assim tem essa textura um pouco mais coalhadinha um pouquinho oleosa, né parece com a textura da máscara All Soft da Redic vamos cheirinho, né um cheirinho suave o cheirinho do óleo pra mim não é nada demais tem gente que é simplesmente apaixonada no cheiro do óleo provavelmente vai se apaixonar no cheiro da máscara também peguei pouquinha quantidade como vocês puderam ver ela me parece uma máscara condicionante vocês viram aí que meu cabelo tava um ninho de rato, né e ela tá dando deslize, ó tá dando deslize tá desembaraçando bem rapidamente o cabelo com pouca quantidade de produto então como vocês podem ver o fato dela ter essa textura empelotadinha mais coalhadinha não vai interferir na aplicação ela desliza bem e ela condiciona bem e ela desembaraça bem muito bem como a gente pode ver aí na primeira aplicação olha só isso, gente desembaraça muito bem o cabelo dá uma sensação de cabelo mais deslizante eu vou pegar minha escovinha pra ajudar a desembaraçar adorei a aplicação adorei o condicionamento adorei o desembaraço uma máscara que tu aplica e literalmente desliza nos teus cabelos literalmente desata nós, né essa aqui é a desatadora de nós porque ela conseguiu desembaraçar o cabelo rapidamente aí, gente em questão de segundos olha só como que ficou o cabelo agora eu vou desembaraçar aqui o outro lado dessa vez eu vou botar um pouquinho mais porque da outra vez eu botei em duas agora eu vou botar em uma vez só vamos espalhar bem aqui mas ainda assim não é tanta máscara acho que o rendimento dela pode ser muito bom por ela facilitar aí a aplicação e deslizar desembaraçar o cabelo assim rapidamente e é isso, gente olha só essa é a primeira aplicação claro que eu vou separar mexinhas pra fazer a aplicação aí mecha por mecha essa então foi pra conferir o poder de desembaraço da máscara o poder de condicionamento que eu achei maravilhoso parece que ela deixa o cabelo com um toque assim com um aspecto um pouquinho mais molhadinho depois que tu aplica o produto e esse aqui é o que eu deixei agindo mais um pouquinho que foi o tempo que eu apliquei esse aqui eu já sinto um pouco de peso nos fios eu vou então fazer a aplicação aí mecha por mecha pra gente continuar conferindo a sua aplicação mas já gostei bastante aí da primeira da primeira impressão aí dela tocando os cabelos desliza bem, desembaraça bem condiciona bem os fios já dá um pezinho aí pros cabelos acho que o rendimento dela vai ser bem bom porque não precisa tanto produto pra desembaraçar como vocês puderam ver eu tenho muito cabelo e pouquinha quantidade já foi suficiente pra promover esse desembaraço aí nos fios que acontece de forma rápida não diria que de forma imediata instantânea não é aquela máscara que eu apliquei nos meus fios e já automaticamente desembaraçou mas questão assim de segundos ela já trouxe um excelente resultado vamos então fazer a aplicação como eu já passei produto eu vou pegar pouquinha quantidade só pra ter certeza que todos os fios vão receber aí o tratamento é uma máscara que é automaticamente absorvida pelos fios desliza bem eu sinto que ela não é tão fina é uma máscara um pouco mais oleosinha e tu sente essa oleosidade na hora que tu vai aplicando nos teus cabelos vai sentindo uma película em volta dos teus fios na hora da aplicação é como se fosse um produto mais banhentinho mesmo o que eu gosto bastante eu acho que ajuda muito no deslize do cabelo então como é o que eu tô procurando no momento um cabelo mais deslizante pra não embaraçar tanto acho que vai cumprir bem essa função aí nos meus fios e é isso gente terminei então de fazer a aplicação nos meus cabelos achei a aplicação boa uma máscara bem condicionante não acho uma máscara desmaia fios pelo menos não teve esse resultado aí na primeira vez que eu apliquei nos meus cabelos que estava muito embaraçado meu cabelo tá embaraçando por tudo dá uma impressão que a gente tá passando um óleo literalmente um óleo no cabelo da gente porque o cabelo fica com um aspecto mais banhentinho que eu acho que é bom que eu acho que é realmente isso que eu tô precisando aí pros meus cabelos e é isso gente enxaguei então né o meu cabelo gostei da aplicação dela achei que deixou o cabelo com toque condicionado mas não toca assim muito deslizante por enquanto é uma máscara que eu gostei mas não me apaixonei por enquanto de acordo com o resultado eu ainda não investiria 200 pila nessa embalagem de 500ml tá tá 200 pila agora geralmente ela tá com preço mais caro ainda 200 reais né às vezes ela tá com preço mais alto ainda por enquanto pelo resultado ainda acho que não vale a pena pelo menos não de acordo com o primeiro resultado que eu tive no meu cabelo eu vou utilizar então pra secar o meu cabelo o óleo da linha tá porque ele pode ser utilizado também como pré-escova não vou escovar os cabelos vou só secar com o secador porque tá bem tempo bem frio o tempo né então meu cabelo vai demorar muito se eu deixar secar natural depois a gente volta aí pra conferir o resultado já o óleo é um produto que eu amo que eu com certeza super recomendo sempre né que tem promoções eu tô postando aqui pra vocês porque é um produto que eu acho que vale realmente muito a pena o investimento a máscara eu gostei sim do resultado dela por enquanto mas não amei vamos ver depois aí que a gente finalizar o cabelo e é isso gente esse então é o resultado do meu cabelo seco somente com o secador uma coisa que a gente não pode negar é que essa máscara doa muito brilho pros cabelos eu sinto que meu cabelo tá muito reluzente eu vejo na verdade que ele reluz bastante dá raiz às pontas com esse leite perfeição deixa o cabelo macio controla muito o frizz acho que o volume nem tanto não é uma máscara também que controla muito a ondulação do cabelo então se a tua intenção é deixar o cabelo mais alinhado provavelmente ela não vai conseguir fazer isso de acordo com esse resultado que vocês estão vendo aqui o próximo é a minha orelha que é onde meu cabelo é mais ondulado aqui na parte de cima ela deixa o cabelo mais alinhado sim porque eu recém terminei secar o meu cabelo geralmente o meu cabelo fica mais alinhado no day after quando eu seco somente com o secador o cabelo ficou extremamente brilhoso as pontas também tem um tratamento muito bom as pontas ficam bastante brilhosas que é uma coisa que eu gosto bastante então a princípio eu gostei do resultado imaginei que meu cabelo fosse ficar mais sedoso já que diz que é uma máscara que vai deixar o nosso cabelo com aspecto de seda eu não senti isso senti sim o cabelo macio o cabelo deslizante com um toque mais grossinho que é naturalmente realmente do meu cabelo nesse aspecto mais grosso meu cabelo é naturalmente muito grosso e o cabelo é extremamente brilhante é uma máscara que realmente doa muito brilho para os cabelos como vocês estão vendo agora eu vou então finalizar o meu cabelo com a minha escova secadora e depois a gente volta aí para conferir o resultado final até mais e é isso gente esse é o resultado do meu cabelo finalizado olha só gente aquele resultado de cabelo seda que a marca promete realmente chega depois que a gente finaliza o cabelo com a escova o cabelo fica muito, muito macio muito sedoso tão sedoso que ele não consegue nem se manter preso tu prende, o cabelo vai deslizando vai né caindo aí como se fosse uma cascata o aspecto brilhoso permanece já era um brilho que já tinha no cabelo mesmo ele seco somente com o secador as pontas também já estavam com o aspecto tratado mesmo o cabelo seco somente com o secador só esse aspecto mais acetinado mais sedoso mais deslizante que se intensificou depois que eu fiz a minha escova rotativa o resultado é esse que vocês estão vendo o cabelo com aspecto super nutrido super tratado mesmo sendo uma máscara de nutrição é aquela máscara que deixa o cabelo leve de verdade não deixa o cabelo pesado não deixa o cabelo encebado de forma nenhuma gostei bastante do resultado confesso para vocês que de acordo com o primeiro resultado eu ainda não saberia dizer se seria uma máscara que eu investiria 200 reais na embalagem de 500 ml gostei sim do resultado acho um resultado de nutrição muito bom acho que deu um bom deslize para o cabelo mas como meu cabelo estava muito áspero estava muito embaraçado não chegou a ser aquele deslize 100% principalmente quando o cabelo estava sexualmente com o secador ele melhorou bastante depois que eu fiz a escova mas eu valorizo bastante resultados do meu cabelo sexualmente com o secador na hora da aplicação também quando eu sinto que o cabelo não embaraça tanto então é um tratamento que eu preciso testar mais vezes para ver se realmente vale a pena investir mais dinheiro na embalagem grande ou não e eu vou testar, tá? é uma máscara que rende bastante, gente muito mesmo a embalagem que a Marília me mandou foi essa aqui ela veio cheia eu utilizei essa vez agora e eu não economizo produto na hora de utilizar nos meus fios acredito que no mínimo dá para utilizar mais duas vezes e quando eu utilizar a última vez eu volto aqui com vocês para dar o veredito final e ver se é uma máscara que eu acho que vale investir um pouco mais de dinheiro primeiro resultado eu amei, adorei sinto que deixou o cabelo bastante tratado bastante brilhoso, bastante sedoso como a marca promete vamos só ver se esse resultado vai se intensificando à medida que a gente vai aplicando mais vezes aí no cabelo esse então é o vídeo, né? espero que vocês tenham gostado que tenha ficado tudo claro se ficou alguma dúvida com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários sempre que eu possa vir aqui bater um papo com vocês esse então é o vídeo um super beijo e até a próxima e até a próxima e allá e aí e aí